Bom dia, amados inscritos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui comigo está tudo ótimo, principalmente agora que eu me deparei com essa gloxinha florida aqui. Eu nem tinha observado que ela estava com botões, não sei porquê, mas eu não tinha observado. E aí, quando deu hoje, eu olhei pra minha estufa e ela está assim, linda, maravilhosa, com essas duas flores abertas e esse botão aqui, né, que vai desabrochar daqui uns dias. Daqui uns dias, não, na verdade, que amanhã ela já está aberta. E tem mais esse botãozinho aqui, ela está muito bonita, né, gente, está plantada aqui no vasinho de cimento que eu mesma fiz. E ela está assim, ó, linda, maravilhosa. Gente, é uma gloxinha simples, aqui na minha região, a gloxinha cininho roxa, gente, é muito fácil de a gente encontrar por aí. É, tanto que tem pessoas que sempre estão querendo doar batatas, né, porque elas são muito fáceis de ser encontradas por aqui. Agora, se tratando de dobradas cheias, não é tão fácil aqui, não. Tem muita gente já que está tendo, mas não é comum, assim, você chegar e encontrar as pessoas que queiram te doar batatas das dobradas, né, até porque são diferentes, aí aqui as simples são mais fáceis de você conseguir. Então, gente, estou muito feliz com ela, com ela assim, florida, né, tá, linda. Vou levar lá para casa, lá para dentro de casa, para ficar exposta, porque aqui a minha estufa, ela fica aqui para trás aqui de casa, olha. Então, vou levar essa plantinha para lá. Então, pessoal, era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês, essa lindeza aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, tá bom? Tenham um ótimo dia.